Nesse ano, foi o ano que eu comecei a tomar remédio pra depressão. Foi em 2018. No começo de 2018. Você, mesmo diante de toda aquela fase difícil, você foi segurando a bronca. Fui. Aí chegou uma hora, do nada, você começou a sentir crise de depressão. Eu sempre senti uma angústia. Sempre tive. Sempre, sempre. Qualquer coisinha que acontecia pra mim, eu tinha uma angústia. Eu sentia. Só que teve um dia que, cara, eu fui tirar o saco de lixo. Lá de casa. Na hora que eu tirei o saco de lixo, o saco de lixo rasgou. Velho, eu fiquei transtornado de uma tal forma, Renato, que eu não tava me reconhecendo. Nervoso. Eu já sentia que eu tava um tempo atrás, eu tava ríspido, eu tava discutindo muito com a Michele, sendo grosso com as crianças, sabe? Eu tava, paciência zero. Eu tava assim por um bom tempo. Aconteceu isso. No que aconteceu, eu larguei o lixo lá, estourado lá no chão. Fui no mercado, abri todos os sacos de lixo do mercado pra ver um forte pra levar embora. Eu comprei tipo cinco de uma vez assim, sabe? Abrindo todos assim, tipo, rasgava na minha mão. Segurança deve ter ficado doido olhando lá na... O que que esse maluco tá abrindo todo o saco de lixo? Você teve um dia de fúria. Cheguei em casa, a Michele já tinha limpado tudo lá. Eu cheguei com aquele monte de saco de lixo, coloquei lá, ela já tinha limpado. Eu fui tomar banho. Eu tava num nervo, num nervo. Aí eu chamei ela no banheiro e falei, amor, eu preciso de ajuda. Ela falou, eu sei. Só que não ia adiantar nada eu te falar. Caramba. Precisava vir de você. Aí eu terminei de tomar banho. Fui pro meu quarto, comecei a chorar, 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 chorar lá com ela. Mano, a Michele tem um metro e meio, velho. Puta, mas ela é gigante, Renato. Nossa, não tem igual, velho. Cara, nunca vi um casal combinar tanto. Vocês combinam demais, é muito legal. Tem quanto tempo isso? Vocês são uma mistura de casal com... 2018. De casal com melhores amigos, sabe? Jogar truco com vocês é a coisa mais engraçada que tem. Adoro jogar truco com vocês. Jogar pôquer não tem graça porque eu sempre ganho, mas truco é bom. É porque assim, no pôquer, quem tem mais dinheiro ganha, Renato. Quem vai ter mais dinheiro que você, Renato? Não tem como. Não, eu fico sem dinheiro e ganho de todo mundo na mesa. O Renato acaba o pitch e ele fala, eu vou comprar mais. Não, mas Renato, não pode comprar não. Eu comprei o jogo. Então eu compro a mesa e vou embora. Exato, é tipo isso. É tipo isso. E aí a gente pegou, marcou a psiquiatra, me passou uns exames, fiz uns exames e tal, e aí eu comecei a tomar remédio. Eu tomava Rivotril pra dormir. Caramba. E Lexapro quando eu acordava. Mas cara, eu fiquei... Ou seja, um remédio pra ligar, outro pra apagar. Só que eu ficava em estado de inércia. Eu ficava... Chapado. O dia inteiro. E eu não conseguia criar. Então tipo, vídeo que eu fazia, alguma coisa que eu fazia, não desenvolvia. Eu ficava na frente do computador, parecia que eu ficava meia hora assim, ó. Até ligar, até começar a fazer. Tava lento pras coisas. E nisso a Michelle saía pra trabalhar. Eu ficava com a neném em casa. Que eu não saía. O pouco que saía, às vezes deixava a neném lá na minha sogra e ia trabalhar. E só que foi um período assim bem intenso. Que a Michelle fala, meu, eu saía e ligava pra ele toda hora pra ver como que tava. Se ele tava dormindo, se tava e tal. Só que assim eu fiquei uns oito meses tomando remédio. E nessa viagem pra Vegas, eu entrei em contato com o consultório e pedi a receita em inglês. Fizeram e a Michelle foi lá buscar, antes de ir embora. No que a Michelle foi lá buscar, ninguém achava a receita. E a Michelle não conseguiu pegar a receita em inglês. E aí a gente foi pro aeroporto e eu tava sem a receita. E aí na hora que chegou no aeroporto, eu tirei da minha mala o remédio e coloquei na bolsa da Michelle. E fui sem remédio. Você não teve coragem de levar o remédio? Não. Cara, um medicamento que você tomava há oito meses. E o medo de passar mal lá? Eu falei, meu, não vai acontecer nada. Não vou deixar, não vou permitir acontecer nada. Legal. Vai ser... Porque já foi uma saga pra conseguir ir. Porque assim, o Ander me chamou uma semana e meia antes. Cara, foi muito louco. Velho. Porque o Ander é o seguinte, tava tudo combinado do Maurício não ir. Era eu, o Bambam e o Everton. Só que do nada, o Bambam chegou e falou, não, Renato, me ajuda, convence o Bambam, convence o Ander a trazer, a levar o Maurício. Porque se o Maurício vier, ele vai agregar, ele vai ajudar a gente, tal, tudo, ele vai desenrolar. E eu conversei com o Ander... Eu nem sabia disso. Eu nem sabia que... O Bambam que falou pra mim, convence. Aí eu conversei com o Ander, o Bambam também já tava conversando com o Ander, conversaram tal, tudo. O Ander falou, beleza. Quando a gente foi ver, você não tinha meu passaporte? Meu passaporte tava vencido e meu visto também. Puta merda, cara. Faltava dez dias. Dez dias pra viagem. E o Ander, posso comprar? Falei, mano, não vai dar, não compra ainda, espero que eu vou conseguir tirar. Você é desenrolado como sempre. Velho, você não tem noção como que eu consegui tirar aquele passaporte, Renato? Você conseguiu tirar o passaporte de emergência? Eu cheguei e falei, Ander, é o seguinte, pesquisei tudo como que era, meu. Todos os prazos eram tudo estourados, só não urgência e emergência. O urgência, que sai um dia, é tipo caso de vida ou morte. Aí eles liberam. O emergência é um caso mais emergencial que, dependendo conforme for, eles conseguem liberar. Eu pedi uma carta da forma-forma, falando que eu precisava, que era um evento, tal, tal, tudo mais, que eu precisava ir, que eu era importante pra ir. Eles fizeram. Ah, não sei o que, eu preciso ir lá na Lapa. Eu fui lá na Lapa, na Polícia Federal lá da Lapa. Cheguei lá no urgência. Eu falei, ó, é isso, 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 eu precisava ver. Porque eu tinha dois dias. Ela falou, ah, aqui não vai dar. É só lá em cima, tem que ver se vai atender, senão tem que agendar. Cheguei lá, expliquei pra moça. Ela falou, olha, é só agendar, cara, não tem como. Mas, ó, faz o seguinte, tem uma portinha ali do lado, bate lá e conversa lá e vê se a menina consegue te encaixar pra emergência. Eu cheguei lá, bati a porta e falei, olha, pelo amor de Deus, eu tô com uma carta aqui e tal. É o chance de trabalho, de vida pra mim, não sei o que, tal. Falei com ela. Ela olhou assim, ela entrou, ela saiu, ela assinou assim, ela falou, ó, pode esperar lá na fila que daqui a pouco vão te chamar. Falei, puta que pariu, velho. Consegui. E aí fui, fiz o procedimento pra tirar. Ia sair em dois dias. Falei, beleza, ganhei um tempo. Só que agora eu preciso ir no consulado pra tirar o visto. Que é pior. Só que pra agendar o consulado, eu preciso ter o número do meu passaporte. Só que eu só vou ter o número do meu passaporte novo quando o passaporte sair. Então eu tive que esperar dois dias, era tipo uma sexta. E aí eu esperei dois dias, peguei e fui agendar. Ah, eu lembro que o agendamento caiu numa quinta-feira. Só que assim, eu não ia conseguir, não ia dar tempo hábil porque a viagem era tipo na quarta-feira seguinte. Eu falei, meu, se for na quinta-feira eu não vou conseguir. Porque era um dia pra ir fazer a documentação e no outro dia pra ir no consulado. Falei, não vai dar tempo. E teoricamente ainda tem a chance do visto não ser aprovado. Não ser aprovado. E o do consulado ia ser em cima do dia da viagem, um dia antes da viagem. E não ia dar tempo de fazer nada. Eu mandei um e-mail pro consulado americano explicando minha situação. E eu lembro que eu... E mandei e-mail lá e foi. E eu lembro que eu acordei tipo sete horas da manhã. Sabe quando você acorda sem medo ou nada? Tipo, vou ver meu e-mail. Eu nunca vejo meu e-mail de manhã. Vou ver meu e-mail. Na hora que eu abro, tá lá a mensagem do consulado. Ó, você pode vir hoje às dez horas da manhã. Cara, foi um... Como diz o Ender Carvalho, um alinhamento de planetas. É, tipo, foi quando o Ramon nasceu, sabe? É mais ou menos isso. Foi quando o Ramon nasceu. Eu fui, eles falaram, ó, essa documentação tudo aqui, você pode ir lá à tarde no consulado. Fizeram tudo no mesmo dia, Renato. Eu fiz a documentação, fui lá. E aí no que eu fui no consulado, o cara falou, ó, tá, beleza. Mano, aí eu cheguei lá no consulado pra fazer entrevista, né? Tava lá na filinha, tal. Olhei pra um lado, pro negado. Pra galera que não sabe, a entrevista do consulado é o seguinte. Você tem que convencer a pessoa que te atende do consulado, no caso, o consulado americano, de que você vai e vai voltar. De que você não tá indo lá pra não voltar nunca mais. É muito difícil. Por que é muito difícil pegar o visto americano? Porque muitas pessoas viajam pros Estados Unidos e não voltam mais. Ficam lá ilegais. Então, a preocupação da pessoa, do atendente, do consulado, é... Será que esse cidadão realmente vai e volta? Então você tem que transmitir garantias pra essa pessoa de que você vai voltar. Exato. E assim, a única garantia... Garantia não era uma coisa que você não tinha muita. É, então, eu não tinha nada aqui. Não tinha salário registrado. Nada. Eu tinha minha empresa aberta, meu CNPJ aqui, e a cartinha da forma-forma. A cartinha da forma-forma que dá pra fazer no computador rapidinho. E esse rostinho lindo aqui, mas era cabeludo. Aí, eu... Na hora que eu cheguei, tipo, o da minha esquerda saiu chorando, o da direita saiu chorando. E da minha frente tinha uma menina. Tudo negado. Tudo negado. Indo pra Las Vegas. Só que ela chegou, ela falou, ah, vou numa despedida de solteiro, não sei o que, tal, tal. E o consulado deu risada dela, tal, não sei o que, e aprovou. E eu me liguei, que ele era descolado. Na hora que ela saiu toda feliz, eu cheguei pra ele lá também, entreguei, eu falei, bom, pra onde você vai? Eu vou pra Las Vegas. Infelizmente, eu não vou pra uma despedida de solteiro, que nem vai a menina lá. Eu vou a trabalho mesmo, tal. E comecei a explicar o que que era. Só que eu tenho uma situação. Eu precisava, tal, disso um pouquinho mais rápido, tal, por causa disso, disso, disso. Ele, ah, tal. Ele começou a olhar assim, ele falou, você vai fazer o que? Você trabalha com isso? Ah, fisiculturismo, tal. E aí, ele falou, ah, não, beleza, um carimbou, deixou do lado. Renato, velho. Eu saí de lá, eu liguei pro Under na hora. Tipo, o celular você tem que deixar fora, né? Na hora que eu entrei no carro, eu liguei pro Under e falei, mano, compra a passagem. É, a gente tinha um grupo, lembra? Você mandou um monte de mensagem no grupo comemorando. Falei, velho, mano, mas era, foi tipo... Agora, posso falar uma coisa pesada pra você? Viver é desenhar sem borracha. Eu sempre digo isso. Se você não tivesse conseguido ir nessa viagem, provavelmente nós não estávamos aqui hoje. Ah, tenho certeza. Porque foi a nossa convivência diária que me fez conhecer você melhor. Me fez... Você se permitiu se distanciar um pouco do Bambam, porque o Bambam morria de ciúme do Maurício. Entendeu? É normal, o assistente dele era a pessoa que ele queria por perto, então... E ele me conhecia. Então ele morria de medo já de me perder pro Maurício. Já morria de medo já. Mas até aí eu não tinha nem intenção. Porque eu trabalhava, naquela época eu tava trabalhando... Já tava trabalhando com o Matheus? Tava, Renato. Já tava, acho que eu já tava com o Matheus. Você trabalhava com o Matheus. Eu trabalhava com o Matheus. Eu trabalhava com o Matheus e pro meu canal, que eu já tinha começado, era o Gui. O Gui Pavão. O Gui Pavão.